Dois investidores da Bolsa de Valores estavam conversando e... Ah, Amarildo de Alcântara Barreto, o que foi que houve? Eu não vi o amigo hoje pela manhã na Bolsa de Valores. Ah, Ludovico Cavalcante Silva, eu não compareci hoje à Bolsa de Valores, porque eu estou com meu colesterol muito alto. Ah, seu colesterol subiu? Subiu. Homem, vende logo.